E aí galera, beleza? Eu me chamo Davi, sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo de Fortnite E bom galera, vamos ver o que vai estar vindo aqui na loja de itens de hoje, né? Faltam aqueles clássicos 30 segundinho, né? Pra atualizar, tá ligado? Então só bora lá E mano, ontem veio esses itens do Matrix, véi E eu falei, hum, acho que eu vou comprar o do Neo Que é esse aqui, que eu acho muito da hora, véi, assistir Matrix esses dias Não o outro, os outros Só que aí tipo, eu pensei, não, mas vai vir aquele gato do Madagascar Não sei se fala direito, eu acho que é assim Mas não sei se vai vir hoje, tá? Mas assim, eu vou guardar minhas V-Bucks pra comprar ele, beleza? Eu não sei se vai ser 300, 50, mas só coido junto Mas deixa o seu like, se inscreve no canal, compartilha aí agora Ah, veio, 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 rapaziada, é um B-Hare, me encheu muito Bora ver Vamos ver, vamos ver Mas que da hora Ah, aqui é fazer V-Bucks, é meme, né? Tem rede aqui Vamos ver Tá, galera, vamos lá Bom, eu vou tentar formar o V-Bucks porque, cara, é muito da hora essa dança, véi É muito legal Seria legal se, tipo, pudesse pra mudar o estilo E tivesse o estilo em brasileiro e inglês, né? Mas, tipo, esse aqui é da hora, tá ligado? Esse aqui é da hora Então, na minha opinião, esse gesto vale a pena demais Eu não sou fã de Madagascar, tá? Nem sei se eu já assisti Acho que só quando eu era pequeno Mas mesmo assim, eu acho muito da hora, né? A musiquinha é clássica O nosso querido, o Mano Bill Tá? O Mano Bill Aqui, ó, com vários estilos Essa skin é muito top, mano É muito top Vale a pena, beleza? Mano, olha aí, finzinha Tá? Tipo, eu sei que eu tô falando isso pra galera que gosta de competitivo também Eu sei que a galera que joga competitivo não gosta muito de skin grande E essa skin, galera, é pequena, tá? Aparentemente é bem pequena E tem mil estilos, velho Tem um bilhão de estilos, mano Mil, acho que não, né? Mas tem muito estilo Então, dá pra você personalizar É basicamente um alienígena personalizável Então, vale a pena demais ele E o colega, congelados, uma bosta, pra ser sincero Não vale a pena Porque essa é picareta Pacotão Guild Guy É bem que eu achava muito da hora antes Não sei por quê Mas, mesmo assim, eu acho daorinha o pacotão dele Ah, o Moebre Mano, essa skin aqui é muito legal, rapaziada Mano, essa skin aqui é muito legal, beleza? E o leão também, tá? Eu não sei qual eu prefiro que esse estilo aqui é do leão É muito da hora Eu acho que ele vai mudando de rosto, se não me engano Eu não lembro, mas tipo Ele tá com o rosto de gama Depois ele muda pro leão reativo Eu acho que é isso mesmo, se não me engano Temos o envolvimento neo-animal também Com o Axo Beleza Temos aqui a salmoura também Mano, não sei nada Mas eu acho que é As ideias das nomecaps que põem, então Que foi São de bareta Cridente e lápis azul Estrela do mar Não sei se tem Estrela do mar é da hora ou não, hein? Bem da hora O ovo do mar É carozinho Talvez eu compraria porque Eu não tenho nenhuma skin de pirata Mas você que já tem Não compre isso É... Picareta... Mano, acho que foi errado o nome da picareta Teste dentro do lápis, o azul Acho que foi azul Isso foi bom, galera Carangujito É legal essa dança Sabe? A dança do belisco Legal, a cocai na veia Essa aqui pega muito fraca, velho Muito brava Essa aqui, ó Legal também Animação total Mano, a maioria das danças verdes Eu tenho que fazer bocas Eu acho muito pop, né? Mas é muito cara Mas mesmo assim é legal Hoje as danças Tá da hora, hein? Ih, sei lá Não sei, vai se eu compreender isso Acho que não É... Vitor do Matrix, né? Se eu ver o cor de branco Eu ainda tô na loja Duende Verde Vi E Jinx do Arcanic também E Gavião Arqueiro Ou Arqueiro Verde Mentira Eu sei que é o Gavião Arqueiro Mas assim, galera É isso Novo gesto Falou, galera